E aí, gurizada! Beleza? A Radesh aqui de novo trazendo mais um vídeo! Sim, 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 seguindo a nossa linda aventura. Sim, sim, estamos aqui, estamos aqui hoje e hoje vamos para o Monster Fighter! Lutador de monstros ou lutar monstro, uma coisa assim. Sei lá como é que é. Não lotem muito, tá? Minha voz deve estar um pouquinho rouca por causa que eu tô meio... Fica com uma inflamação na garganta dos invernos. Mas vamos lá, não vamos deixar isso aí nos desanimar, né? Vamos dar um coro nesses marvadezas aí. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Bem, já que isso aqui vai ser um Monster Fighter, né, cara? Vamos manter duas só para garantir, né, cara? Vamos na manha. Ó, ó, a malandragem, ó a malandragem. Não trava nessas horas. Meu Deus, eu virei de costas, velho. Não, sério, 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 sério. Isso aí tá muito, tá muito errado, velho. Tão me sacaneando demais, 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 demais. Sai, 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 sai. Morre, morre. Morre, desgraça. Eu que não vou entrar ali. Meu Deus, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Não trava, diabo. Não, como é que eu fiquei olhando para baixo? Me explica isso. Isso aqui tá muito errado, minha gente, muito errado. Toma, 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 toma. Vem aqui, vem. Meu Deus, cara. Como isso tá pesando tanto, velho. Impossível. Ah, pera aí. Eu não posso me deixar me influenciar por esse lag maldito. Ah. Testezinho básico, tá, gente? Desculpa se eu deixei alguém aí tonto, quase vomitando na frente do computador. Mas isso foi necessário. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem. 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 Por que que só dá lag na hora que eu piso nessa maldita porta? Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Oi, 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 oi. Morra. 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 Eu tenho uma espada e não sei como salar. Mas eu vou tentando. Vamos lá ver. Olha outros malditos ali, cara. Quer ver o lag? Quer ver o lag? Ah, aqui. É só quando eu olho para os monstros que dá lag agora. Bicho troll do cão. Seus troll malditos. Vixe, Maria, mãe de Deus, amada, querida. Vamos recuperar minha vidinha. E olha a quantidade. Bem. Zumbi é barbado, né? Não tem como eles ficarem jogando flash em mim. Mas daí vem aquele tarado ali. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Tá me zoando? Tá me tirando pra louco? Tá me tirando pra louco? Aqui, ó. Tem uma espada, meu grau. Tem uma espada. Eu sei como ela funciona, né, cara? A parte afiada vai dentro de ti. Nossa, começou um cara politicamente correndo. Ajuda. Ajuda, meu dito. Filha da mãe. Eu mal saí do início. Eu já tô tendo problemas. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Meu Deus. Opa, eu vi um cara ali que eu não posso bater. Isso, vai lá, porquinho. Vai lá. Ajuda o pai. Ajuda o pai. Não. Ele vai querer me matar. Ele vai querer me matar. Eu tenho certeza disso. Ele tá atrás de mim? Eu não sei se ele tá atrás de mim ou não. Você é amigo ou inimigo? Vixe, cara. Na hora que ele veio correndo atrás de mim, eu gelei, mano. Jurava que ele tava atrás de mim. Que espada bonita você tem aí. A aranha barbada. A aranha não passa por essa porta? Muahaha. Eu sou mais esperto que as aranhas. Muahaha. Apesar de elas estarem em maior número. Troca de arma. Troca de arma. Essa aí. Vamos lá. Vamos fazer o nosso nome. Vamos fazer o nosso nome. Matador de aranhas. Redeste. O caminho. Qual é, seu troll? Ali tem outro. Cara, eu não entendo. Eles acertam o cara caminhando de um jeito que não devia acertar. Eu me movo super maneiro de lado e o cara não devia poder me acertar. Cara, esse barulho de monstro tá me dando um treco já, velho. Oi. Pera aí. Eu peguei as tochas que eu destruí, né? Vamos colocar uma aqui. Cara, cara, cara. Isso tá complicado. Oi. Oi. Morra. Cara, tu tava atrás da parede. Como é que tu me acerta? Como é que tu me acerta? Isso não existe. Isso é produto da imaginação. Filho da mãe. Maldito. Desgraça. Patu, pata, mãe, pata, vaca. Aqui é o Creeper. Filho da mãe. Sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Vocês ficam com o Creeper, eu fico longe. Assim é uma proposta boa. Isso, Creeper. Desgraçado. Tu me salvou. Eu não acredito nisso. Que não falte muito, por favor. Oi. Que? Como? Meu Deus. O bicho aprendeu. Essa é a atualização mais troll do Minecraft que eu vi, cara. Se isso acontecesse mesmo, talvez fosse lag. Mas imagina o Creeper se desmaterializando e atravessando a porcaria da porta da tua casa, meu. Olha de novo. Olha de novo aí, ó. Bem, pelo menos os Creeper estão me ajudando a matar os bichos. Ai, 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 ai. Hey, má véia. Injustiça. Eu tenho uma espada. Vocês só têm os seus poderes monstrais aí. Não funciona tão bem contra mim aqui. Tá, vocês não vão ao estúdio, não? Não! Não! Eu me tranquei! De a beira! Isso, Creeper! Você não! Sai! 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 Bem, isso foi só um teste. Eu sabia que não ia acontecer nada. Sabia. Unlock the next quest. Vamos lá, vamos lá. Eu tô me sentindo foderoso hoje. Vamos dormir aqui mesmo. Caraca. Quê? Mas já? Ah, é. Episódio anterior a esse foi super fantástico. Coisa que nem eu mesmo acreditei, né, cara? Um louco noob que nem eu conseguiu fazer três ou quatro quests seguidas. Dá pra acreditar nisso? Não, não dá. Eu sei. Bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, estamos aqui. Qual é o próximo jogo? Vamos lá que estamos com o tempo. Running Music Aham, tá. Isso quer dizer o quê? Ah... Eu sei que running é correr, mas... Cara, eu adoro o fato de... Que... O cara não sabe o que o cara tem que fazer. Opa! Não sei o que eu fiz, mas eu fiz. Vamos descer. Que diabo tem aqui? Tá, uma porta maldita. Uma meia escada maldita. Tá, eu tô com comida suficiente ainda aqui. Ai, ai, ai. Isso não parece difícil. Vou comentar já. Ai, 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 ai. Tá. Salve as ladders. No caso é isso aqui. Vai. Foi. E tá ali. Beleza. Não sei o que eu fiz, mas eu fiz alguma coisa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ah, moleque. Ah. Ah, eu fechei. Tá, beleza. Não sei se era pra a gente ter fechado ou não, né? Tá, e aí? Dois vão. Disco da... Impressor e plate. O que? Eu tenho que acertar aquele treco ali? É isso? Eu acho que eu vou precisar de todos os dias. Caraca. Tá, e aí? O que tem que ser feito aqui, Magal? Só caminhar por aqui, é? Vamos lá, então. Já vou agachadinho. Agachadinho é gotoso. Agachadinho é gotoso. Filha da mãe, eu tô pressentindo mal aqui, velho. Eu juro, eu juro. Ai. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Tá. Tá, eu abri um bagulho aqui. E tu faz o... Um baú. Cara, esse louco tem um problema com teia de aranha. Eu já falei isso. Bem, já que eu achei, é meu. É meu bolso secreto. É tudo meu, é tudo meu. É tudo meu, 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 meu. Menos essas teias de aranha desse tarado que só sabe querer ter de aranha. Au! Ah, tá. Pressure plate. Tá. Entendi a piada. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Subimos, subimos, subimos. Eu abri a próxima? Eu não sei se eu abri a próxima. Cara, eu abri a próxima. Underworld Parkour. Bem, bem, bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, isso aqui eu vou ser obrigado a colocar, né? É... Time set 18 mil. Tcharam! Tinha que aprender, né, gurizada? Não posso ficar rateando. Bem, bem, bem. Vamos lá, vamos lá. Espera aí, isso aqui é pra eu quebrar? Eu não sei se aquilo é pra eu quebrar. Melhor não quebrar. Não tem placa dizendo nada, né? Oh, droga. Cara, Nether vai dar... A lagada, velho. O Nether sempre... Dá... A lagada. Antigrave. A filha da mãe, não! Meu Deus, lá tá a escada. Vamos tentar. Senão vai ser fast forward, como sempre, gurizada. Vocês já estão habituados, né? Ai, não, 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 não! Cara, como é que o louco vai salvar? Ai, galera, assim, ó. Eu usei game mod sim, tá ligado? Porque, tipo... Tá um saco, tá? Tipo assim, ó. Se o cara tivesse feito isso no mundo real, tá ligado? Eu tentaria feito um retardado. Só que o fato dessas coisas aqui, tá? Ser... Como é que eu vou dizer? No Nether, que tem que toda hora ficar entrando na porcaria do portal, tá ligado? Lamento. Isso sobrecarrega demais o Minecraft, cara. Sério. Tá, eu ganhei uma pá. Mas... Não tem... Ah, tá. Eu sei. Eu sei, eu sei que tem que ser feito. Sabe aquele cantinho onde tinha gravel? Tá. Eu tenho que ir lá. Tá, mas... Pulando eles, voltando ao assunto anterior. Cara, o cara devia... Não devia ter feito um portal do Nether, cara. Isso é muito chato. É muito foda, velho. De... De... Ficar indo e voltando, indo e voltando, tá ligado? Se esse parkour não fosse no Nether... Tá ligado? Que esse treco de ter que ir e voltar pelo portal toda vez que eu morresse... Cara, eu faria de bom gosto, cara. Eu me mataria tentando... Daria 50 mil reis de kit, mas eu continuaria. Entendeu? Então, por favor, não faça um parkour no Nether, tá? Que isso é irritante. Lever. Tá. Ali tem um bagulho. Não tem nenhuma placa de pressão que eu não tô vendo. Que que... Bolo, 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 bolo. Abre aqui. Tá. Cara, que... Save your stuffs. Tá, eu tenho que salvar isso, isso. Isso. Tá. Uia! Ai! Vamos lá. Filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe. Opa. Tá, tem uma escadinha ali que eu vou poder me segurar. Tanto é de boa. Ai! Ai, ai, ai. Nice! Uia, ai, ai. Ah, porcaria! Ah, porcaria! Ah, não creio nisso. Ah, não creio nisso. Ui, sobe, ô vagabundo. Ai, eu não creio nisso. Eu peguei e fui pra porcaria e não empurrei a porcaria do caimbo. Ai, 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 ai. Agora eu podia... Eu ia dizer que eu era o fodão do parkour agora, mas só que foi só sorte. Ah, não! 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 Ah, maldito! Desgraceira! Ah, minha garganta tá me matando. Mas minha garganta é poeira. Ai, ai, ai. Opa! Isso aí, magrão. Isso aí, você está indo bem, Radeshi. Você está conseguindo. Você está conseguindo. Isso aí, isso aí. Concentração, concentração. Opa! Isso aí, magrão. Isso aí, isso aí. Não vale comer. Ai, ai. Por que que tem essa desinvelação da lava? Por nada? Por nada. Dã. Ai. Nossa, nossa, nossa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. A primeira vez eu fiz, então a segunda vez eu tenho que conseguir fazer. Ah, por que? 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 Ô, droga. Eu aqui, na boa, fazendo as minhas coisas. Daí chega o Manolo e ferra com tudo. Não gostei, não gostei, não gostei. Ai, 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 ai. Cara, tudo por causa da minha nobice. Ô, lag! Por que lag? Por que? Tem o que aqui em volta de mim? Não tem nada pra ferrar a minha vida. Diabo. Me faz um favor, me faz um favor. Pega esse lag e enfia. Ó, aqui, ó. Lag. Por que? Por que? Não tem motivo pra ter lag. É que? Cara, o Minecraft pra mim cada vez tá mais lagado, velho. Eu botei Optifine, eu fiz o Diabo A4 e nada. Mas já que alguém aí... Me dá cake, me dá cake, me dá cake, me dá cake. Ah, fome tá cheia. Abriu alguma coisa? Deve ter abrido alguma coxa. Será que eu consigo mandar de volta o carrinho? Vai, vai, entra ali. Por que? Por que que tu não entra ali? Entra. Entra. Teu lugar ali dentro. Teu lugar ali dentro. Vai, vai. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. Ah, entra. Vagabundo, 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 vagabundo. Ó, batidinha de leve, batidinha de leve. Ah, não quero mais brincar contigo mesmo. Vamos, 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 vamos. Tá, é isso aí, isso aí, isso aí. Ah, tá, é precisar disso aqui pra isso aqui. Tá. Tchau pra essa missão tosca. Tá, 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 peraí, peraí. Voltei. Bem, alguma coisa deu errado ali, tá, na hora de mandar informação pelos redstones, né, que, acho que, sei lá, não funfô, tá. Não sei se isso vai acontecer se vocês forem jogar esse mapa, tá, mas é só seguir a linha ali e ver algum lugar que tá meio falho ali e dar uma ajeitada. Bem, esse próximo jogo, vamos ver, 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 vamos ver. Sente-se. Pronto, senta aí. E aí, ganhei, ganhei, abriu, abriu, não. Sente-se, cara, que diabéis. Opa, 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 salvar, salvar, salvar. Espero que eu consigo completar isso aqui rapidinho. Tá, ali deve ser a saída. Player 1. Player 2. Spaw Alright. Player 1. Tá, sou eu Player 1. Deixa eu devolver umas coisinhas que eu peguei pra ajeitar ali, né? Isso aqui, isso aqui. Dá. Toca... Uh, uma espada de a demanda. Tá, apareceu um lobo maldito. Lobo maldito. Lá, 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 lá. Vamos lá, 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 lá. Ei, lobo. Nossa, que demora, velho. Putz, hein? Tô orgulhoso, hein? Pera. Não, eu tenho que seguir as regras. Ai, jossa. Por que que eu resolvi seguir as regras? Morra, 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 morra. Me ajuda, lobo. Lobo? Tu tá fazendo carinha na porra da aranha, mano. Qual é? Eu acho que eu podia ter 30 lobos, cara. Que nem eu falei de diferença, meu. O lobo não tá ajudando. Eu tô matando sozinho. Qual é o teu problema, ô lobo retardado? Ai, 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 ai. Além de... Do bicho, desgraçado, pegar e não ir me ajudar, né? Fica só tomando dano depois. Tá louco. O que que é isso? Ah, tá. Tá, 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 tá. Entendi, entendi. Ô, malditinho. Senta aí. Vai. Eu acho que eu vou precisar de dois lobos, de qualquer maneira, né? Ai. Vamos lá. Vem, lobo. Tá, vem tu também. Que? Que? Tu não quer vir também. Vem logo, vagabundo. Cara, as coisas podiam ser tão simples, né? Ó só, mano. Ó só, ó só, ó só. A gente manda aqui, vagabundo. É uma... Entra. Isso. Vai. Maldito. Isso, isso, isso. Tá. Agora, o próximo. Vai. 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 Não me olhe com esses olhos. Eu não estou te abandonando. Você... Você vai ficar bem. É. É. Sei lá. Pô, esquece. Vai. Entra logo aí. Entra, entra. Eu nunca te amei. Nossa, você começa o malvado com os cachorrinhos, cara. Tá, e aí é? E aí, e aí, e aí é? Filha da mãe. Ai. Sério. Sério que é isso mesmo. Mas quantos cachorros tem aqui? Tá, me segue aí, ó, maldito. Ai, 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 ai. Ele tá vindo, né? Vem cá, vem. Chega mais, chega mais. Haha, você caiu na minha armadilha. Agora eu irei raptar a sua princesa. Muah, haha, entra aí, ó, pagão. Princesa? Cara, eu acho que eu devo estar com febre também, além da inflamação da garganta. Ai. Vamo, 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 vamo. Oh, 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 oh. Qual é, qual é? Tá achando que tá queimando jogar fora, assim, pra rolar de... Vem cá, vem, vem cá, vem, vem cá, vem. Luta com a Dash, filho. Vem. Malado. Caraca. Tunnel Humrunner. Nossa, quase falei Hummer. Bem gurizada. Esse vídeo vai ficando por aqui, tá ligado? Se inscreve, comenta, dá o seu joinha, tá ligado? Ah, hoje eu não tô muito legal, tá? Mas mesmo assim eu vim trazer um vídeo pra vocês. Espero que gostem e, tipo, próximo episódio a gente vai fazer a... Tunnel Hummer. Tunnel é tunnel, é túnel, é túnel. Tunnel Hummer. E Hummer é corredor, corredor de túneis. Nossa, nossa. Aí eu vou, eu vou. Tunnel aí. Tunnel aí, tunnel aí. Não. Ó, tem um reset. Hold the button por 3 segundos e tu reset. La cura. Bem, com certeza isso aí vai me dar um estresse no próximo episódio. Eu já tô vendo isso. Não tenho dúvidas, ok? Aí, ó. Como eu disse, valeu pra todo mundo que assistiu, tá ligado? E, ô. Sento e lá vai inscritos, cara. Puta que pariu, mano. Eu não pensava que ia chegar a esse ponto, mano. Eu tava com 75 inscritos há pouco tempo e já tava... Nossa. Daí agora tá pra 100 e mais, cara. Nossa, meu. Que que é isso, né? Mas é isso aí, então. Valeu mesmo. Obrigado, cara. Mesmo, mesmo, mesmo. Meus parcerias, youtuber aí. Tá. E até a próxima. Quando eu vou virar um corredor nos túneis. Ué. Vou virar um taradão dos túneis, cara. É isso aí, 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 é isso aí. Falou, tchau, até a próxima. Deu-mão. Deu-mão. Obrigado.